Na tarde da última segunda-feira, dia 23, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua Rio Madeira com a avenida Florianópolis, em Rolim de Moura. A colisão envolveu um caminhão-baú e uma caminhonete Toyota Hilux. O acidente aconteceu quando a Hilux trafegava pela rua Rio Madeira, sentido avenida 25 de agosto. Ao passar pela rotatória, ela colidiu lateralmente com um caminhão que não conseguiu frear a tempo. Apesar da colisão, os condutores sofreram apenas danos materiais. A frente da Hilux ficou levemente avariada, enquanto o caminhão sofreu danos na parte lateral. Felizmente, nenhum condutor ou passageiro sofreu ferimentos. A polícia militar esteve no local para controlar o trânsito. A via precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das autoridades, mas foi liberada após a retirada dos veículos. As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas a rotatória é conhecida pelo grande fluxo de veículos em horários de pico, o que pode ter contribuído para o ocorrido.